Mas eu vou falar, vou conversar pro KPZ pra proibir o Gama. Eu só falo de proibir não. Ah, o foda é que não dá pra saber se o cara tá usando o Gama ou não. Dá até lá. Não dá, velho. Não dá. Não, isso é muito complicado se julgar. Pode ser, tipo... Não dá, não dá. Se você tiver de Dillo, dá muito fácil. Ah, sim. Aí, beleza. Porque tu vai ver que, tipo, a visão do Dillo é muito absurda. Então, se o cara tiver te olhando de Dillo, é porque ele sabe onde tu tá. Aperta a visão noturna aí. Pisse. Pega até onde? Pega até o MRP onde eu tô. MRP? Vamos supor, eu tô de alo e você tá, sei lá, de ulta. Na onde eu tô, a minha visão noturna não ia pegar você. Se eu tivesse mirando em você e o KPZ telando ou algo do tipo, aí daria pra saber. Pera aí, pera aí, pera aí. Então é o seguinte. Se eu me vira o Gama, tu vai ter que ficar fiscalizando como? Acabei de dar um exemplo. Do alo? Comprimento? Ah, eu sei que do Faganax é... É 13, eu acho. 13 ou 12. Esse aqui é o Fragilis, eu acho que é 7. Fragilis é o segundo menor. É o segundo maior, acho que é 9, tá? Não, Fragilis é o segundo menor. É o segundo menor? Uhum. Pra esse é o Salto, um dos piores da história. Vamos, o Faganax vai voltar. O Faganax é o tipo do agente, é Sauron Faganax. Acho que é o tamanho dele, tá ligado? É... Puta, não lembro. A altura dele, deixa eu ver aqui. Deve ser... Deve ser umas 10. Não vai ser a Pax, não, né? Não. O Sauron Faganax tinha 5 metros de altura e 13 de comprimento. 13? 13, de comprimento. Ele é basicamente do tamanho de um Shunt. É. É, 2 metros mais 1 metros. De comprimento, de altura, ele tem 5 metros. É o Gênesis, então, a gente vai fazer. Ah, considerando que a gente ainda está indo para o E, para o W, para cá. Ah, está sim. Aqui... Aqui é bom correr de Apex. As floretinhas aqui. Se a gente já trava em árvore, imagine... Imagine Apex. A gente é um gordo de misturação. Aquele bicho é gordo. Aquele bicho é crente. É tipo um... É tipo um caminhão. Caminhão ou o cara não tá? Eita, fodeu para subir aqui. É, acho que... Porque não dá. Desce, 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 desce. Vai dar merda. Ah. Ah, é tão bom não gastar estamina. Né? É só... É só uma procura, né? É, por isso. Cara, o grupo full de alo, quando era uma... Você quer... Eu vou passar a linha, eu tô com forma. É, eu vou passar a linha, eu tô com forma. Lava a giga, muito easy. Mano, já é pra eu pensar, né? Que deu certo se esse giga a gente estasse em cenas. Que nem, o que eu tô achando que a PZ vai fazer... É colocar o alo de novo pra seis. O fragilis pra seis em grupo. E o faganax em quatro. Quatro ou três. É. Eu acho. Se o faganax, ele mata apex muito fácil. Mas por que que o... Mas por que que tiraram? O cara é de mod. Ah, não dá pra pegar esse ava não, mano. Ele tá no meio da montanha. Só esquece. Deixa eu ver se a gente tá descendo pro lugar certo. Não dá pra pegar essa forma ali, velho. Tá, mina, mina. E, e, waka, waka, e, e. Norte. Norte, norte. Tá. Ah, minha ala, tá de noite e tá chovendo. Vê se aqui, ó. Não há pelo diário, irmão. Não há pelo diário, não há pelo diário. 100% bom. Bom. Porra, fodeu, mano. Sem bússola, carai. Tá, realmente eu vou terminar aqui. Pera, pera, pera. Pra tá ali. Mas tá perto, tá perto. Ah, a gente tem que ir pra cá. É só olhar a antena. Cadê a antena? Não, é. Tem que ver que não dá pra ver, mas dá pra ver as pedras. Peraí, 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 peraí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, daqui. E... Tá, esquece. Vamos ver a antena. Mas... Não, mas é pra cá, ó. É pra cá, ó. Vem, mas é pra lá. Eu acho que eles tinham que botar uma paula e ver a bússola ali e ver como agarrou. Não. Negativo. Porra. Mano, já tem bússola. Tá olhando? Na internet? Peraí, como assim o mapa do prelude que você tá falando? O prelude vai ter mapa próprio. O prelude vai ter mapa próprio. Vai ser bom o que? Não, tipo, se vai ser um mapa grande. Vai ser médio. Menor que esse... Menor que esse e maior que o Tênua. Beleza. É o ideal. Pra mim, o ideal é o Tênua pra ter porrada ali, tá ligado? Aí é verdade. Aí é verdade. Não, é mentira. Eu gostava do antigo, quando tinha a pedra do Rei Leão no meio do mapa. Olha, é muito delícia aquele mapa, velho. Mas ele tirou a mod, meu Deus. Ah, tá. O Faganaki tem que ser quatro no máximo. Matar tudo. Sim. É o que eu tô falando. Eu acho que o Capi você vai colocar quatro ou três, mano. Suxa, assim. Tipo, tem um ladinho, assim, que é meio de uma adiante, tá ligado? Muito boa pra ter esse tipo de fuxa. Parado, ele tem... É que ele é muito pequeno, tá? É. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, se concentrar muito no campo dele, também. É que nem... Eu vou falar pro KPZ. KPZ, não libera mapa desse mapa que você vai colocar no frelude, velho. Porque não tem como. O nego tem que decorar de olho, velho. Ficar olhando no mapinha do lado aqui pra ficar sabendo onde vai é muito ridículo, tio. Que papo. Não tem não, mano. Mano, você sabe onde é o aviário. Você subiu aqui e sabe onde é o aviário. Porra, ali é o aviário, mano. Pra onde eu tenho que ir, tá ligado? Pronto, velho. Agora é o seguinte, você joga a porta, tá ligado? Tipo, eu sempre me apesar de um pouco. Se eu, tipo, se eu ver a torre da rádio... Então, mano. A pedra do corpo, beleza. Eu sei que... Mas, tipo, é mais pra quem não sabe, gente. Acabou de ficar no sério. Não tem... É justamente por isso. Não, o nego vai ficar...